Boa sorte aí meu querido, valeu Tranquilo, tranquilo Pararara Começou, ai meu Deus do céu Começa o segundo tempo, quase hein Quase acontece um gol aí em relâmpago Mas já tá no ar o show do esporte Segundo tempo, Benfica E Manchester City, Manchester City Vagando por 2 a 0 E o Leandro Carrara sai jogando, estamos aqui na zona norte Da cidade, com Rua Conde de Bom Vim Coração do Rio de Janeiro Comando do diretor responsável Da Rede Globo de Televisão Mário Vasconcelos E diretora de jornalismo da Rede Globo de Televisão Isabela Marias É o melhor futebol do mundo aqui no show de artistas Olha a jogada Lá vai o Zuno Zuno não, Gustavo Putz, Paulo Cabeça 2 a 0, Manchester City, gols de Fabrício Os 2 do Fabrício O Benfica Tá tentando melhorar Mas o Manchester City Tá tentando virar o jogo O Manchester City vai segurando Ou aumentando Ou vai tentar aumentar Os 2 times Um vai tentar aumentar o placar E o outro vai tentar virar o jogo Só isso É o que a gente pode dizer aqui Desses 2 grandes times Que estão jogando aqui Nesse grande estádio E o Fabrício chutou Para o Otávio Garrido Eu não acredito Eu não acredito Meu Deus do céu Meu Deus do céu Leandro Carranho está jogando Lá vai o Paulo César Lá vai o Paulo César Paulo César Gustavo Gustavo ganha Lá perdeu a bola Falta do Otávio Garrido no Gustavo Paulo César Beleza meu querido Tudo bem Paulo César Contra o Fabrício Paulo César ganhou Paulo César Falta Não Paulo César ganhou o lateral Paulo César ganhou o lateral Faz falta Faz falta Está confirmando Está confirmando Vai volta Em cima do Paulo César Olha aí Nossa senhora Olha a jogada E o Júnior César ganhou Lá vai o Marcos E o jogador do Benfica ganhou 2 a 0 Para o Manchester City Os dois gols Foram do Fabrício Está aí o Paulo César Paulo César Faz o lançamento O grito de Nossa senhora Eu acabei gritando Olha a gente fica O grito como torcedor Não de um ou de outro Mas eu gosto que realmente Quando a gente acaba vendo isso A gente fica Nossa A gente fica Não acredita A gente grita Até não acreditar Vamos lá Vai o Júnior César Leandro Carrara Está jogando Vamos lá Ricardo Cigarrete Ricardo Cigarrete lança Silvio Atrasa a bola Lá vai André Lopes Segue o jogo Otávio Garrido Falta do Otávio Garrido Vamos lá Vamos lá gente Segue o jogo Wanderson está jogando Bruno Meia dúzia Leandro Carrara Jogou de novo Do Bruno Meia dúzia Olha a jogada Lá vai Otávio Garrido Contra o Leandro Carrara Otávio Garrido Ei Otávio Garrido Ele não foi bem nessa Lá vai Bruno Meia dúzia Olha a jogada Segue o jogo Olha aí Olha aí Olha aí Benfica chutou pra fora O Renan que chutou essa Mandou pra fora O Renan número 8 Chutou E a bola foi pra linha de fundo Tiro de meta Goleiro Luiz Fernando Lançou André Lopes E o André Lopes Ganha o lateral O André Lopes Sai jogando Tiro de meta Tiro de meta para o Time do Benfica Leandro Carrara Leandro Carrara Sai jogando Tiro de meta Já foi cobrado Tem Leandro Carrara Leandro Carrara Joga no Bruno Meia dúzia Ali no meio ali E o Gustavo Sai jogando Número 13 Leandro Carrara Mais uma vez Grande Leandro Carrara Paulo Cabeça Bola do Júlio Acerta Do Tinho Ricardo Cigarrete Joga no Fabrício Fabrício ponta esquerda Põe na ponta esquerda Olha o Otávio Garrido Mandou É gol Do Manchester City É do Otávio Garrido Foi no ângulo direito Do goleiro Do Benfica Otávio Garrido Fez o gol O Otávio Garrido Fez o gol O gol na raça Botou no ângulo direito Do goleiro do Benfica Dessa vez O Otávio Garrido Deu a volta por cima Conseguiu fazer o gol Aquele lance Aquele lance Foi para esquecer Mas esse O Otávio Garrido Guardou E Fez o gol Três Para o Manchester City Zero Para o Benfica O Bruno Meia dúzia Lançou o Gustavo Gustavo Não pegou O lateral Para o Manchester City Júnior César Renato Marcelo Rezende Corta para o André Lopes O André Lopes Está jogando Corta para o Marcos E o Marcos Faz o lançamento Para o Fabrício Silvio Vai Silvio Boa jogada Cruzamento Renan Gustavo Está 3 a 0 Para o Manchester City Dois gols Do Fabrício E um gol Do Otávio Garrido Olha o Bruno Meia dúzia Tiro de meta Mandou para a linha de fundo Bola sai Tiro de meta Benfica e Manchester City 3 a 0 Manchester City André Lopes Lança O Marcos Chutou Em cima Do Paulo César Lançou Em cima Do Paulo César O Paulo César Deixa no Wanderson Wanderson vai Carrega sozinho Wanderson Bruno Meia dúzia Renan O que é isso? André Lopes Jogou para longe Mandou E a lateral Para o Benfica Número 2 Vai fazer a cobrança Leandro Carrara Wanderson O Otávio Garrido Aí puxou o Wanderson Puxou o Wanderson Juiz marcou Tá marcado Bola do Benfica Paulo César Saiu Lançou a Renan Zuno Ai meu Deus Tiro de meta O cara tropeçou Tem alguma Tem algumas Tem algumas Que vão Tem que mandar para lá Acho que está precisando De vídeo Mas vamos mandar Para eles Bola murcha E bola cheia Claro Claro Faltou você Semana passada O do último jogo O gol que eles perderam Filmei 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 E bola murcha Fez o gol Tá 7 o último Cara que veio No meu lugar Manda para o Fantasma Vou mandar Vou mandar Vou mandar Tá certo Mas olha a jogada Esse aí é o Renato Marcelo Rezende Não vou para abrir Seu Renato Marcelo Rezende Está na zaga Renato Marcelo Rezende Número 4 Perdeu a bola Marcos está jogando Renan perdeu Leandro Carrara Foi o lançamento Para o Wanderson O Wanderson está lá Na ponta direita Renato Marcelo Rezende Corta para o Wanderson Ele vai bater o lateral Lateral Vamos lá Olha a jogada O goleiro sai jogando O glorioso Nosso amigo aí Caramba O Luiz Fernando Vamos lá Lá vai o André Lopes Todos são amigos Os amigos do Benfica Os amigos do Manchester City Todos são amigos Lá vai o Meia Dúzia Silvio Tira os de meta Para o Benfica Vamos para o break E voltamos em seguida Com a continuidade Do show de artistas O Tomate